Um trem que eu acho bizarro é que os caras levam muito pro coração, entendeu? Tipo assim, a galera fala de controle, eu falo um negócio de ele me assiste aqui e os caras ficam putos. Ai, controle não sei o que, vou te caçar, não sei o que lá. Moleque, é um videogame isso aqui, mano. Os caras levam como se estivesse falando da mãe deles, entendeu? Você já viu aquela notícia do maluco que deu uma facada no outro no CS? Daí ele foi lá na vida real? É mais ou menos essa vibe aí, mano. É mais ou menos isso aí, os caras que jogam COD, eu não consigo entender. Fala do escudão, o cara fica puto de verdade, velho. Se eu encontrar o cara na rua, ele vai te dar uma porrada. Vai te dar uma escudada. Que isso, rapaziada. É, vai te dar uma escudada. Você joga o joguinho de luta dando tiro, mas pra mim tá tudo bem também, uai. Eu jogo o joguinho de tiro dando um soco. Mano, tipo assim, você pode ficar puto com o cara, você pode tingar o cara, não sei o que. E agora você vai distribuir um ódio ali pro cara por conta de joguinho, mano. Isso é loucura. Que bonito teu boneco, mano. Isso aí é doideira, mano. Você atacar alguém por conta de joguinho, você tá maluco. Papo reto, não mata não, eu sou muito fã. Ô, 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 ô. Ei, 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 ei. Mano, na moral, eu sou muito fã. Não, não, então é o seguinte. Então é o seguinte, você é a team escudo, é a team anti-escudo. Eu sou team, se você quiser, irmão, eu acho totalmente válido, velho. Sabe por quê, mano? Tá no jogo, velho. Tá no jogo, e é o que você falou, irmão. Bota essa co... Essa em 60, porque assim é um jogo fácil. Você tá usando nada mais, nada menos que o jogo oferece, irmão. Você tá certo pra caralho, velho. Tá ligado, mano? Como, velho? Você é um... Ele achou que eu era o C, mano. Eu acho que ele achou que você era o gordão, mano. Matou você, mano. Ele achou que o C era o gordão, mano. Eu não falei do cara, não. Ó, você achou que o Corvo era o gordão, mano? Eu falei, é do estilo de gameplay, é do estilo de armamento. Eu só tô falando pra caralho, velho. Papo resto, papo resto. Tamo junto, querido. Tamo junto. Eu tô muito emocionado, velho. Tudo nosso. Valeu, mano. Você tem que continuar, mano. É pra tu continuar. Se eu souber que tu deu um tiro nesse jogo, parceiro, eu vou ficar chateado com tu, irmão. Papo resto, mano. Papo resto, velho. Mas aí, ó, satisfação total, tá ligado? Eu vou sair fora aqui. Aí, eu vou desligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, moro? Mas agora é uma satisfação intensa, tá ligado? Manda só a poupinha lá, moro, bro? Fica com Deus aí, irmão. Você tá de pau? Ou você tá com a faquinha? Beleza, ó. Primeiro lazareno já vai aqui. Mas aí você não mata não, não. Mas na hora que você derruba... Você não mata ele. O que que você faz? Você troca uma ideia primeiro. Ah, entendi, entendi. Pera aí. Olha eu falando dentro do jogo ali, papo. O outro vai dar a volta em você, tá? Tem reforço chegando na área. Ele tá correndo do escudeiro. Ele tá em choque. Vai gastar todas as balas. E olha que acaba as balas, ó quem tá aqui pra te cobrar. Doente, cara. Eita, Marginal? Pera aí, Marginal. É você? Ô, Marginal, fala comigo. Você tá com o seu microfone? Eu tô... Eu tô me sentindo... Meio solidário hoje, mano. Quero te dar uma chance. Pega teu microfone, Marginal. Tá aí meu amigo de pau aqui, velho. Eita, chamou o amigo. Marginal chamou o amigo. Fica pronto. Eita. Esse foi. Beleza. Ó, Marginal se rilando na minha frente. Esse foi. Beleza. Ó, Marginal se rilando na minha frente aqui, Marginal. Então deita. Olha que doente. Valeu o esforço. Não vamos se bater. Volta pra base, pro relatório. Na minha frente aqui, Marginal. Então deita. Tchau, Marginal. Nossa, velho. Vai dar um Marginal, meu maluco. Que você tá lá bagaçando o cara. O cara te dá... Uma, duas, você cai. O cara vem correndo, tomando tiro e você cai pra ele dando porrada, velho. Que bagulho maluco, cara. Não, e olha a tumba com o bate. A bate pareceu muito um... O cara começa a, tipo, estancar. Ligue mais rápido, a coisa vai ficar feia. O cara que vem pra se estressar aqui jogando com a rapaziada que tá hoje em dia no arzão, os caras vão infartar, mano. Acho que eu já trombei esse cara antes. Sabia que ele fazia live, não. Pode crer. Trombei ele esses dias. Aí, o mano aqui que matou naquele latonfa lá, o leite de cabra lá e o mano corvo. É, então, era o corvo e o leite de cabra mesmo, mano. Ele tá falando comigo aqui na live aqui, ele vai postar um vídeo amanhã com o corvo aí, mano. Vai botar nós tamo na armadeirada lá. Eu tomei um susto com ele na hora que ele sai de frente com ele. Mas vocês estão de sacanagem, aqueles escudinhos também. Pelo amor de Deus, activijo. Dá atenção aqui. Imagina se a Amelie funcionasse igual no CS, por exemplo. Você chega pertinho do cara aqui, deu a Amelie nas costas dele, ele morreu. Só que assim, tá colado. Cadê o resto do seu pessoal? Eu vou comer meu pastel aqui, mano. Pastel do quê? Pastel do quê? Calma, eu só quero os seus amigos. Estilete de cabra. Ai, que gostoso! Inimigo abatido! Aí é foda, viu, meu? Já notou que o crito, ok? O escudo dropa frame. E essa parada aí do escudo dropar frame? Tem uma caixa de armadilha chegando. Puxa ele pra mão pra você ver, e puxa a tonfo, o FPS cai. Fora o bug também, que às vezes ele cai pro chão, você não consegue pegar. Ó o maluco aqui, em choque, ó. Eita! Não, eu perdi 50 frames aqui. 40 frames. Janta eles. Vem, vem, rush o escudeiro. Boa escolha, viu, amigão? Não! Eu caí no chão, no chão de choque. Aí a polícia... É você, KTZ? KTZ, é você? Eu vou esperar o seu amiguinho voltar, enquanto você troca uma ideia comigo. Já voltou? Então fala pra ele vir aqui. Vamos trocar, você por ele. Vem, vem, amigo do KTZ. Vem, amigo do KTZ. Agora você não foge, não. Agora você tanca. Agora você tanca, dozeiro. Vem, vem, vem. Que isso, amigão? Vamos ver se você gosta de dominar uma peça. Domina! Eita, quem dominou fui eu aqui. Cadê ele? Mas aqui você janta ele, ó. Janta, janta ele fácil. Janta fácil. Dois escuderam, ficou pro outro. Morri, morri, gente. Eles pegam o escudo? O cara puxou tudo. Vamos trabalhar tudo pra chegar lá. É tudo com você. Fica vivo pro seu time poder mobilizar. Eu não tenho as manhas do escudo aí, ó. Morri que nem um cocô. Acho que eles estão aqui, véi. Eu quero ver se é dependência aqui agora. Marca um bagulho pra mim lá, te trazer. Marca não, marca não. É você, Shiver? Marca, deixa eu ver aqui. É você, Shiver, ou é Shiver? É você? É, Shiver. Mas é você ou é alguém usando teu nick? Não tem como o Leite jogar de sniper, né, véi? Porque ele tá com as estatísticas lá, sem dar um tiro. É você ou é alguém usando teu nick? Ixi, é o Leite ficaram, véi. Não, ué, sempre sou eu, ué. Você foi eu, mano. É que eu tô achando que pode ser alguém usando teu nick, viu, mano? Esse é o Leite ficaram. Rokan? Rokan do Pernambuco? Rokan do Pernambuco? E aí, pai? É, eu já vi seus vídeos, já. Ah, mano. O cara te reconheceu aí. Você tá mentindo? É, né? É você que tá andando agachadinho pra não fazer barulho, Rokan? Gastigando na sua área. Ah, então tá bom. Boludito, boludito, o que que passa? Todo tranquilo, por aqui não passa nada. Tranquilo, 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 boludo. O cara é bom, não tem jeito não, rapaziada. Deitou logo os dois. O cara quitou. Não, né? Só queria te dar uma tofada na cabeça de retribuição, mas você é o cara. Aí, que classezinha sinistra.